O Grêmio tem problemas para enfrentar nas próximas semanas, porque punições pesadas se aproximam da arena. As dívidas das vendas de Bitelo e PP voltam à pauta e as punições são muito preocupantes. Nós vamos falar sobre isso depois da vinheta. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as possíveis punições ao Grêmio, as cobranças. Antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Lembra de passá-la no Instagram e seguir, arroba a dupla YT, para ficar bem informado e conferir os nossos bastidores aqui. Arroba a dupla YT no Instagram. Eu quero falar com vocês sobre as sanções que o Grêmio está sofrendo nos bastidores. O Grêmio vive esse período de contratações, esse é o grande foco. A montagem de um time forte para a Libertadores da América, mas para ter um time forte precisa ter dinheiro. E o grande problema é que o Grêmio está encarando agora na justiça, tá? Cobranças referentes a pagamentos não feitos. Não feitos. E aqui é importante dizermos, tá? Nada do que está sendo feito por clubes como Cascavel e Foz do Iguaçu está errado. Não, o Grêmio não pagou de fato. E este assunto, administrativamente, precisa ser costurado. Parte é uma herança do presidente Romildo Bolsa Jr. Outra parte é um problema da gestão já do presidente Alberto Guerra. E a gente começa pelo problema da gestão do presidente Guerra. O Grêmio acabou vendendo o Bitelo para o futebol russo em duas parcelas. O Grêmio fez uma venda de 10 milhões de euros e cabia ao Tricolor repassar 30% do pagamento para o Cascavel, que é um dos clubes formadores do Bitelo, que tem parte dos direitos econômicos e que, por justiça, tinha direito à porcentagem da negociação. Estratégicamente, até como forma de defesa do clube, a gestão acabou não repassando a primeira parcela que foi paga em 2023 à equipe do Cascavel. Porque o plano é pegar a segunda parcela, que vem agora, no início de 2024, e repassá-la quase que integralmente à equipe do Paraná. Só que este plano, tá? De alguma maneira, incomodou o Cascavel. O que o Cascavel queria é que 30% da primeira parcela fosse para lá e depois 30% da segunda fosse enviada para lá, porque daí o clube, o Cascavel, também conseguiria se administrar. Eles ficaram incomodados, cobraram o Grêmio, o Grêmio deu aquela esfriada nos caras e tentou seguir o plano. Vamos repassar agora em 2024. Só que não deu tempo. O Cascavel foi até a CBF e acionou o Grêmio. É importante dizermos que esse acionamento não foi direto na FIFA. Ele foi na CBF. Mas a CBF tem uma câmara, eu acho que a gente pode assim colocar, que é a Câmara Nacional de Resoluções e Disputas, que é o órgão que faz esse tipo de negociação, esse tipo de avaliação de dívidas. E qual foi o pedido do Cascavel? O bloqueio da premiação do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O Tricolor ganhou aproximadamente 45 milhões de reais pela participação dentro do Brasileirão. E o Cascavel tem para receber 15 milhões de reais. Ainda assim, os 45 ficam bloqueados. Os 45 ficam bloqueados. É um problema enorme. Um problema enorme para o Grêmio, porque o Grêmio conta com esse dinheiro, ou contava com essa grana. E isso causa um mal-estar gigantesco. Como se não bastasse, o Cascavel, que, repito, está dentro do seu direito, viu mais um interessado chegar nesta disputa. A equipe do Foz do Iguaçu também procurou a Câmara Nacional de Resoluções e Disputas. Por quê? Porque o Grêmio vendeu o PP lá no passado, lá na temporada de 2021, e precisava passar ao Foz do Iguaçu 30% da venda do atacante PP. E não passou. E aqui é uma herança maldita do presidente Romildo Bolsa Júnior. Numericamente falando, esses 30% são muito mais pesados. Afinal de contas, é uma dívida do passado, uma dívida que foi feita numa venda lá na temporada de 2021 e que até hoje não foi paga. E mais, a venda do PP foi muito mais alta do que a venda do Bitelo. Já traduzindo para reais, a venda foi na casa dos 98,5 milhões de reais na oportunidade. E 30% não é do Grêmio. 30% precisaria ser repassado. Na época, na busca por montar um time forte, fugir da zona do rebaixamento, pagar as contas, o Grêmio acabou não repassando esta verba ao Foz do Iguaçu. E hoje, a equipe do Foz cobra não só o valor dos 30%, que gira na casa dos 30 milhões de reais, mas também cobra correção monetária. O Foz quer imposto e quer correção pelo atraso. E aí entra um problema muito maior, porque essa dívida de 30 milhões pode ficar ainda maior caso a CBF dê parecer favorável à equipe do Foz do Iguaçu por conta deste problema. É importante dizermos que a gestão do presidente Guerra, no passado bem recente, correu atrás da equipe do Foz para tentar organizar a casa. E até solicitou um parcelamento da dívida. Tentou parcelar em 10 ou 12 vezes, algo assim, para ir pagando aos pouquinhos e matar a charada. Só que eles não aceitaram. Eles querem o dinheiro no ato, no cash. E o presidente do Foz do Iguaçu alega que o time foi rebaixado dentro do campeonato estadual porque não tinha dinheiro para investir. Ou seja, colocam a culpa na dívida que o Grêmio tem com eles. É um problema e tanto. Se somarmos no limpo, no bruto, quanto o Grêmio deve hoje para Foz e Cascavel, dá na casa dos 45 milhões. Ou seja, o prêmio do campeonato brasileiro. Eu não sei se a CBF vai travar o prêmio, vai obrigar a repassar o valor para as equipes que o Grêmio deve. Não é essa a questão. O que eu sei é que se o Grêmio não pagar e esse caso chegar na FIFA, o Tricolor pode sofrer uma ação de transfer ban. Ou seja, ser punido com a possibilidade de não poder investir na janela, de não poder registrar novos jogadores. E isso é muito preocupante. Por isso que a direção e os advogados do clube estão trabalhando em cima de formas de solucionar a questão de deixar tudo numa linha de crédito para que a equipe consiga pagar e continuar vivendo sem que seja punida. Repito, são 30 milhões aproximados que o Grêmio deve ao Foz pelo PP e deve aproximadamente 15 milhões à equipe do Cascavel por conta da venda do Bitelo. É muita grana. O que vai fazer? A gente vai ter que acompanhar. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Vem fazer parte da dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.